Caralho, do nada assim, viado. Oi, irmão, eu sou intenso. Estoura. Ele já ia. Ai, fui. Eita. Vinte, Vitor. Eu gosto muito. E o cabrito não tá com o passaporte dele ainda? Fala, Ruitinho. Posso chegar aí depois de amanhã? Eu vou dar um estoura, hein? Tá ao vivo, eu só vou te falar, tô na live. Doze cada um dos. Caralho. Pode mesmo? Meu Deus do céu. Eita misera. Agora pronto. Porra, mas falar pra tu que... Pior que o de hoje tá mais barato, mano. Que hora a gente sai hoje? Dez da noite, será que dá tempo? São seis da tarde. É lógico que tá. Ah, eu vou chegar amanhã, né? Vai agora à noite. É... American Online, online sim. É parando em Miami? Não, parando em Houston. Barulhos. Ah, melhor é isso. É dez horas no primeiro voo e... Nove e cinquenta. Marcos, você me ajuda a fazer mala e preparar bagulho? Bora. Tô rindo, tô rindo. Nossa, esse cara vai aí. Speed run, speed run, speed run. Tô pegando agora, gente. Speed run, calma aí. Eu vou ali no meu vibe hoje. Vai ter que fazer... Vai ter que fazer um... IRL que eu não tenho aqui. E deixe o telefone gravando vocês ouvindo o Wi-Fi do avião. Pronto. Agora pronto. Calma. Se não dá, o Wi-Fi do avião não vai. Impossível. Mas deixa eu só ver aqui. Que que o chat acha? O chat quer IRL. Os cara quer... Os cara quer IRL. Vou alugar um... Você tá de carro aí? Eu alugo um carrinho pra nós dar rolê aí. Eu tenho tudo. Passaporte. Tem... Tem um carrinho aqui, mas eu não mostrei ainda. Segredo. Que eu mostro aqui. Tô mostrando a Naje, ó. Paguei aqui, mano. Eu vou hoje à noite, tá?